A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esporte Fitness na rua Professor Luiz Vieira, número 1118 em Tapes. Segunda-feira muito importante aqui para a Prefeitura de Tapes, dia de articulação na Assembleia Legislativa. O ônibus da Fredris já está posicionado aqui porque diversos setores foram convocados pelo prefeito Silvio Rafael, que também representa os municípios da Costa Doce. E agora partida para a segunda parte da missão, que é a articulação para a duplicação da BR-116, uma missão que durará o dia inteiro, né prefeito? Bom dia e uma boa missão para ti. Bom dia, essa missão é da região, né? Tu acabou de falar, nós estamos representando aqui a presidência da Costa Doce. Fiz contato hoje de manhã com todos os prefeitos, estão todo mundo imbuídos nessa luta aí. Estamos ingressando num comboio que vem de Pelotas. Primeiramente nós vamos lutar para que a duplicação saia como um todo, né? Para depois nós separarmos as questões, enfim. Mas o grande movimento é para que a duplicação saia do papel. Já é uma obra prevista para aproximadamente 2 bilhões, foi liberado ali 1 bilhão e 300, já foi pago. E a obra tem em muitos lugares aí pontes e ferros enferrujando, aterros que estão sem refeitos já porque foi trancada. Então o primeiro passo é nós lutarmos para que essa BR-116 seja um duplicado de ponta a ponta. Aí depois a questão mais de pormenores vamos discutir lá. Mas o intuito é fazer uma grande pressão para que essa obra saia do papel, né? Chega de obra inacabada, chega de obra aqui onde o nosso imposto é pago e aplicado e acaba não sendo bem aplicado. Então nós vamos lá para fazer essa luta, boa luta, para que a gente tenha um horizonte novo aqui para a nossa região como um todo. Aqui virá mais turismo, com certeza virá mais visitantes, com certeza mais transporte de cargas, porque aqui teremos essa organização a partir da duplicação da BR-116. E o programa Conexão, juntamente com a Prefeitura e a Lagoa TV, estará presente na Assembleia Legislativa nesta reunião com a bancada federal que começa a partir das 2 horas da tarde. Direto da Casa do Povo, que é a Assembleia, nós vamos contar o que vai acontecer, como será feita essa discussão e quais os próximos passos para que a duplicação da BR-116 traga benefícios para a TAPES e também para toda a região. Ao fundo aqui um ônibus da Fredris, que a Prefeitura está disponibilizando. Prefeito, quais são as entidades presentes que estão indo para ajudar nessa articulação agora? A CITA, o Sindicato Rural de TAPES, a Cooperativa Costa Doce, a Câmara de Vereadores e, claro, a Prefeitura, como está vendo aí os funcionários, enfim, cada setor enviando dois, três funcionários para realmente nós fazermos a boa pressão e a boa representatividade. Bom, essa é a primeira parte então do programa Conexão, a gente vai contando os capítulos, daqui a pouco a gente volta direto do ônibus e também da Assembleia Legislativa. Daqui a pouco na esquina de TAPES tem um encontro com as outras cidades também, né, prefeito? É, o comboio está previsto para chegar ali perto das 11 horas, 15 para as 11, 11 horas, para depois nós seguirmos ali. Vem um grande comboio, deve vir ali com cerca de três, quatro ônibus já, mas a Polícia Rodoviária guiando esse pessoal e a gente está em contato direto com eles. Daqui a pouco estamos nos encontrando na esquina de TAPES para dar esse grande seguimento. Tá certo então, dia marcado por reuniões, daqui a pouco a gente volta direto de Porto Alegre, capital dos gaúchos, para falar lá da Assembleia Legislativa com o programa Conexão aqui da Prefeitura Municipal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho